Inclusive, a gente podia ter colocado de tema jogos flash, né? A gente nem colocou. É verdade. É um bom tema. Nossa, aquele de boneco palito. Que saudade dos flashes. Vocês jogavam esses bagulhos assim pra cacete? Eu jogava muito jogos flash. Eu jogava muito, muito. Eu jogava bastante jogos flash também. Eu vi aquela... Mano, tinha aquele lá que tinha um monte de referência de filme, eu não entendia porra nenhuma, mas eu adorava. Tinha um que era uma cópia de Worms, que era Infantry, o nome. Eu jogava muito essa porra com o meu primo. Esses de guerra eu normalmente nunca ia. Eu ia só nos dress-up. Dress-up. Nossa. Eu ia só nos dress-up. Mano, eu acho que o jogo que eu mais abria era de vestir o Naruto, mano. Porra, eu amava isso. Que isso? Era o Naruto. Que viatasse. Isso foi bem ridículo. Você pode pôr a roupa que quiser no Naruto, mano. Que porra é essa? Eu quero tirar a roupa dele. Eu posso pôr o Naruto com uma jaqueta radical de motoqueiro. Ah, sério, você está especialmente feliz com hoje, hein? Mano, muito ridículo esse jogo. Mano, não, sério. O de vestir o Naruto, você aí falou que jogava vários dress-up games? Não, era o Vitor que falou isso. Eu não jogava, não. Mas ele viste a Elza, ele falou. Cara, o que eu jogava? Eu jogava aqueles de sniper, não sei se vocês lembram. Era sempre um boneco de matar o sniper. A Elza saiu, o Vitor já era bem mais velho. Ele lá jogando o dress-up game da Elza. Cara, eu só jogava.